Música E aКА pra lou. Você que sabe. Dá pra sair? E aí A anterior está melhor. Aqui vai pra burlar? Vamos para Barbele também, né, mano? Será que da assets aí? Não sei. Vamos Para enganchar. Engancha? Vamos passar aqui na casa de meu pai de cá-de- noabé de cá eclipse é João Már você consegue separar a casa dele, né? Por aqui? Acho que é. Não posso ir no muinho aqui, ó. Olha aqui o muinho aqui, à esquerda, né? Aqui, né? A gente subiu aqui pra cá. Você quer parar já aí, já? Vamos parar pra ver aí. Rai, sai. Rai, sai, moleque. Ah, cagada. Consegui uma champinha nossa aqui, em São Paulo. Vamos dar um abraço nele aqui. Ele foi lá em Silvia, ó. Ah, moleque. Oxe. É brincadeira um negócio desse. Suave, mano. Que isso? Vocês foram aonde? A roca, talvez, é? Ai, eu quis dizer porquê. Um. Quero, prazer. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Amém. 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 Liga a câmera aqui. Amém.